O negócio é o seguinte A gente está começando agora só com um parque de renda fora, entendeu? Só que já está meio devagar O faturamento, só que a gente vai ter que bolar e desenrolar no meio do campo Porque está enrolado Entendeu? A gente tem que se juntar, se unir Porque vamos precisar